A casa é sua, a casa é sua, do ITVC. Tamo de volta, é o A Casa é Sua desta quarta-feira, uma meiuca de semana, né? Isso mesmo. Já vencemos já aí metade. Só falta mais dois. Exato, maravilhoso. No meu caso, três, Totó, tô de plantão no sábado. Ah, você tá de plantão no final? Ah, parabéns! É, uma vez ao mês a gente é contemplado com o plantão do sábado. Gostoso. Mas tudo bem, Totó, antes de eu fazer a nossa apresentação da nossa primeira entrevista do dia, deixa eu mandar um alô pra Gerda Becker, que mandou bom dia na nossa live aqui no Facebook, e também o Ademir Ferreira Leite, que nos cumprimentou com dois emojis, um coração e um joinha. Então, joinha e um coração sim pra você também, bom dia. Interage com a gente no Facebook, no WhatsApp, agora sim, ouvidos em pé. Agora a gente vai falar sobre compra, hein, Totó, mas é o tipo de compra que faz o nosso suado dinheirinho rende. Valeu a pena. E valeu a pena. Então, presta atenção porque a gente recebe no Acaso Exu ao vivo a gerente da Cicrede Três Lagoas, Amílian Nogueira. Tá aqui. Muito bom dia pra você, Amílian, seja bem-vinda. E claro, eu peço que você explique direitinho, né, como é que vai ser o Feirão de Veículos. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer de estar aqui junto com vocês e todos que nos assistem e nos ouvem, né? Obrigada pela oportunidade. É um dia de muita alegria, Tati, porque nós iniciamos hoje o mega feirão. Não é nem só em Três Lagoas, a nossa cooperativa Cicrede União tá fazendo em todas as cidades que nós temos a agência. Então, são condições diferenciadas pra você trocar ou adquirir o seu veículo. Tem até, nós temos a parceria com as concessionárias que estão aqui na frente da agência. Então, nós estamos com a Fiat, com a Discautol, né, que é Volkswagen e também com a Grampfer. Tem até caminhão aqui na frente hoje, viu? Então, as pessoas estão aqui pra atender os vendedores, fazer condições realmente diferenciadas e principalmente pros nossos associados. E aí, nós temos duas formas de ele trocar ou adquirir esse veículo. É a hora, viu, pessoal? Nós temos desconto na taxa de juros. Quem dá desconto na taxa de juros hoje em dia, né? E nós estamos com desconto na taxa de juros e também no consórcio, na taxa de administração do consórcio. Então, chegou a hora, quem quer trocar ou adquirir aí o seu carro, compareça nesse feirão, que é hoje, amanhã e depois. Até sexta-feira, estamos aqui à disposição com a exposição dos veículos aqui na frente da agência e com os vendedores e principalmente com os nossos gerentes pra fazer esse atendimento pra vocês. Legal, Amília. Todo mundo pode participar. Você falou de associados do Cicred, mas é aberto pra todo mundo? É aberto, é pra fechar o negócio, sim, tem que ser associado do Cicred, mas se você ainda não é, é a oportunidade de passar a ser e ter acesso a essas condições, né? E condições são essas, Amília. Nós temos taxa no financiamento que eu falei, o desconto dos juros é a partir de 0,75. Então, é imperdível, né, quanto aos juros, a gente tem esse desconto a partir de 0,75 a nossa taxa, vai depender da quantidade de parcelas, qual que é o valor de entrada. Então, por isso que nós estamos aqui de prontidão, né, pra atender cada caso em específico. Mas todos podem e devem comparecer, né, estamos físico aqui com o pessoal das concessionárias aqui na frente, com todos os cuidados, obviamente, né, aí com relação à biossegurança. Dentro da agência, todo o cuidado pra entrar também, porque a gente não permite nenhuma aglomeração. Mas é um ponto, uma promoção de taxas, né, uma chuva aí de benefícios pra quem é já associado e quem vai ser. Legal. Tá certo. A Miriam, você falou, né, que as pessoas podem ir até a agência pra conferir, mas a gente consegue ter acesso a esses veículos, a essas marcas de forma online ou até mesmo fechar negócio virtualmente ou não, somente quem vai aí presencialmente. O que eu indicaria, Tati, é a pessoa pode fazer o contato conosco, vou divulgar o nosso telefone da agência, mas o fechamento propriamente é pessoal, né, a gente pode sim, lógico, passar todas as condições e dar andamento nessa proposta, o nosso gerente pode ir até a pessoa que tá interessada, não precisa vir aqui se não puder ou não quiser, mas o fechamento de negócio é pessoal, seja nós indo até o nosso associado ou o inverso, né, então a gente tá à disposição, vou falar, o telefone da nossa agência, né, é 3521-9981, 3521-9981, né, pra detalhes das informações direitinho, pode nos ligar que a gente passa assim, faz uma videochamada, mostra ali o verão, passa o contato do vendedor, qual que é a marca ali, né, que essa pessoa... Opa, 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 deu uma travadinha aqui no link com a Amília... Agora que a gente entra no outro assunto... Olha lá, voltou. Opa, voltou, vai, manda ver aí, Amília, você deu uma travadinha. Recebi uma chamada aqui, Tati, foi o pessoal da Descaltão que tá me ligando, já deve ter associado comprando carro ali, desculpa. Olha, isso é bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos reforçar o telefone, porque foi bem na hora que cortou. Isso, repete novamente, Ana. Olha, 3521-9981, 3521-9981. Maravilha, maravilha. Vamos mudar de assunto? Vamos, mas ainda falando de coisa boa, que o secretário proporciona. Isso, vamos aproveitar que a Amília tá aqui, a gente tá falando de economia e o Cicrede tem uma ação aí que fomenta justamente isso, que é poupar com o Cicrede, né? Como é que funciona isso? Legal, eu falo assim, que a gente sempre precisou, né, todos nós temos a nossa reserva financeira, né? E acho que mais do que nunca, né, com toda a pandemia, desde o ano passado, enfim, é essencial guardar um recurso. E no Cicrede, você guarda, né, faz essa sua reserva e tem algumas vantagens. Eu vou citar três vantagens de você hoje guardar, fazer essa sua reserva no Cicrede. A primeira é que você ajuda a própria comunidade. O que eu quero dizer com isso? Você aplicando no Cicrede, os recursos ficam aqui em Três Lagoas. Por quê? Porque nós, como cooperativa, distribuímos resultado e esse resultado fica aqui na nossa cidade, fica aqui em Três Lagoas. Então, é o primeiro ponto, a primeira vantagem. Você vai fazer a sua reserva, vai ajudar a si próprio, mas também permanecer com o resultado da cooperativa aqui para nós mesmos, né? E aí, quanto ao rendimento, a gente tem um pagamento diferenciado, né? Vai para cada pessoa o perfil direitinho para a gente fazer essa distribuição do resultado das sobras. E o Poupar, essa promoção que você citou, ela ainda dá prêmios. Então, onde você consegue guardar dinheiro, ter rendimento e ainda concorrer a prêmios? Não tem. É só aqui no Cicrede. Você tem desde brindes, né? Na hora de você aplicar, já concorrer a rasgadinha e ter brindes aqui. Como também concorrer a bicicleta, TV e também super prêmios, como a gente teve agora, na semana passada, a entrega de um videogame, né? O valor do videogame passa de 10 mil reais, né? É um super videogame, que é o PlayStation 5. Foi aqui para o Três Lagoas, entregamos na semana passada, né? A pessoa, a partir de 100 reais, poupando 100 reais, acreditem, ganhou o videogame PlayStation 5. E aí, tem televisores, bicicletas e 5 poupanças de 50 mil reais. Então, é só vantagem você aplicar aqui com a gente. Convido a todos fazerem essa reserva aqui conosco. Além de guardar, fazer a sua reserva, concorre a muitos, muitos prêmios e ainda essas mega poupanças para aumentar aí a sua reserva. Show de bola, hein? Eu até ia colocar o questionamento, né, Totó? Eu já tenho a minha poupança lá no meu banco. Por que eu vou mudar, né? Por que raios eu mudaria? Já estou mais do que convencida. A Milian, só voltando aí com relação a esses sorteios, né? Esses prêmios. De que forma, assim, a frequência que eles ocorrem? É semanal, mensal? O outro que você falou de 5 poupanças de 5 mil reais. Quando que a gente vai... De 50 mil, nossa, infinitamente maior. 50 mil reais. Quando que vai ser isso? Ainda dá tempo de eu me preparar e concorrer a este? Opa, com certeza. A gente tem esses super prêmios, vamos dizer assim. Vai ocorrer só esses 5 sorteios, ainda não ocorreu. Se você conseguir fazer hoje a sua aplicação, Tati, você já consegue concorrer. E é semanal e mensal. Então, tem oportunidade, sim, para todo mundo ganhar. Seja os brindes que você já leva na hora, viu? Vem aqui no Cicred, abre a poupança e aplica. Você já sai, pode sair até... Tem air fryer, tem um monte de coisa bacana. A caixa térmica, aqueles copos Stanley chiques, sabe? Que todo mundo também gosta. Você já sai com esses brindes. A caixinha JBL, você já sai com ele, que é rasgadinha. É rapidinho, é na hora. Rasgou, olhou lá, foi premiado, você já leva. E aí, esses sorteios mensais, né? Que é a bicicleta, os televisores. E depois, as poupanças. Legal, tudo de bom no Cicred, né? Muito gostoso. Você está convencido, Tati? Ah, já estou, já. Aliás, eu podia ter ganho esse videogame, mas não ganhei, porque ainda não tem uma poupança lá. E vou ter que providenciar isso. Olha, então você desceu os pulos. Claro, com certeza. Obrigado, Amília Nogueira. Se você já é associado do Cicred, pelo próprio aplicativo, você já consegue aplicar, colocar nessa aplicação, seja na poupança ou em outras, mas a gente está aqui para servir vocês. Então, vem para o Cicred, poupar aqui faz toda a diferença, rende mais e ainda ganha prêmios. Legal, a gente conversou aqui com a gerente do Cicred, a Amília Nogueira. Obrigadão pela sua participação. Obrigada, Amília. Bom dia, bom trabalho, bons negócios aí pelos próximos dias. Hoje estamos na torcida para que a economia continue girando por aí. Obrigada, um beijo. Até uma próxima. Valeu, A Casa é Sua, volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. A Casa é Sua, a Casa é Sua, o IPVC.